Música Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área Dessa vez estamos aqui para fazer a nova masmorra especial de Halloween O evento iniciou-se ontem Onde já está tendo spawn de dinuziris Gotas de abóbora e temos uma masmorra especial Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação Que essa semana vamos estar recheados de coisas sobre esse evento Vamos já acessar o terminal aqui e vamos ver o que temos Temos essa masmorra especial, serão duas Então essa é a primeira Vamos ver se a segunda sai amanhã, no fim de semana Vamos ver que dia que ela vai sair Ou se ela vai sair apenas no dia 31 E um aí pessoal Vamos ver aqui o loot dela O loot é um escudo tech, um gerador tech A 12 né E um peitoral tech Galera, eu vou fazer ela aqui completa E vou voltar aqui ao final que eu terminar a era Vamos ver se a gente vai conseguir passar Para a gente ir atrás de algumas gotas de abóboras Vamos ver se a gente encontra algumas gotas de abóboras Então eu vou ficando por aqui Vou fazer a masmorra E ao final a gente volta para bater um papo Galera E aí Abertura 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 That's How我们 To Meghan Abertura Và Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?